Entendeu? É só pra inglês ver. É só o nome, só. Porque o conteúdo mesmo, o osso nem tem carne. Sabe aquele cachorro que o osso nem tem carne, mas ele tá com o bocão lá porque ele acostumou com o osso. Entendeu? Ficar mordendo o osso, sentir o gosto do osso. Se você olhar com carinho, você vai perceber que essa pessoa vai se esforçar. Pensam-se, alma querida, alma bendita, signo de Capricórnio. Vamos às previsões pra você agora. Com a graça e misericórdia de Deus que eu tenha excelentes mensagens, notícias pra te dar. Aqui estou com o Lenormão Baralho Cigano na mão. Daram aqui do meu lado e eu vou às previsões pra você. Eu quero saber o que vai acontecer com você em setembro. Ok? Você quer saber também? Então fica aqui comigo que eu vou te contar. A gente não vai sair daqui hoje enquanto você não ficar sabendo. Ok? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Capricórnio em setembro. Glória a Deus, Capricórnio em setembro. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu já vejo uma certa dificuldade com gente de fora da sua vida, tá? Aqui traz a carta da cruz e a cruz ela fala de dificuldade. E aqui dentro do contexto que ela sai, fala de dificuldade no sentido de lidar com as pessoas. Em qual sentido? No sentido de até onde elas interferem e até onde não. Quando se trata de vida pessoal. Dá a sensação aqui que neste mês você vai se sentir uma pessoa incomodada, porque a cruz fala de incômodo, por conta de uma certa invasão da sua privacidade, ok? Por parte de pessoas ao redor. Alguma coisa aí ferindo a sua privacidade. Então toma cuidado com aquilo que você expõe aos outros. Toma cuidado em quais os limites que você estabelece para estabelecer melhor os limites com as pessoas ao seu redor. Porque aqui fala, pode ser gente fazendo perguntas invasivas, tentativas invasivas. Hoje em dia a gente tem até redes sociais, às vezes eu recebo mensagens de pessoas me paquerando. Nem vou falar. Mas mensagens invasivas, então tome cuidado com mensagens invasivas, com situações de pessoas querendo ferir a sua privacidade, querendo se intrometer onde não tem liberdade para isso, ok? Bom, olha, tem muito mais previsões aqui. Só estou começando. Arrebenta de dar likes. Capricórnio, você ficou, se não me falha a memória, em sexto lugar. Não é um lugar ruim. Principalmente considerando que você já ficou mais entre os últimos. Então, o sexto, você pelo menos está na metade. A situação não está nem muito boa, nem muito ruim. Então, arrebenta de dar likes, que os signos que mais dão likes têm suas previsões com mais rapidez. E deixa aqui nos comentários a frase sua que eu vou passar, que é uma oração, para a gente levantar uma energia em forma de corrente de oração. Ok? Vamos aí à sua frase? Então, a sua frase é a seguinte. Glória a Deus. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase bíblica. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Quem te fortalece? Deus. Então, tudo você pode naquele que te fortalece. Em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem frase mais linda, mais poderosa que essa? Não é difícil, hein? Então, escreve aí nos comentários e vamos às previsões aqui para você. Glória a Deus. Aleluia. Atenção, Capricórnio. Te sinto como uma pessoa que se gasta muito, que se desgasta muito, que se cobra muito. Aqui sai a carta do rato, só que o rato dentro do contexto aqui, ele representa você se cobrando demais. Ele representa você se esforçando demais para lidar com os assuntos da sua vida de um modo geral. Aqui fala assim que você passa por um período em setembro, que você quer, vamos dizer assim, apressar as coisas. Apressar resultados. Apressar conquistas que você gostaria de ter. Entendeu? Esse rato aqui, ele mostra uma certa preocupação, uma certa, um certo exagero, melhor dizendo, no modo como você se dedica às coisas que você quer conquistar. Acredito aqui que para a grande maioria de Capricórnio, isso tem a ver porque a gente está entrando no final do ano. É que a queira, quer não, setembro já faz parte ali dos últimos meses do ano, né? Podemos considerar assim, o último trimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro, o último quadrimestre do ano. Então, enfim, e é como se, eu sinto que muitos aqui estão se cobrando por conta das coisas que não conquistaram no decorrer do ano. É como se nosso ano está acabando, certas coisas eu não consegui fazer, eu tenho que correr, correr, correr. E aí isso vai te trazer um cansaço muito forte e você tem que rever um pouco mais as suas metas, né? Principalmente senso de objetividade. Não dá para atirar para vários cantos e querer acertar com muita facilidade vários alvos, né? Mais vale você mirar em uma coisa e atirar, atirar até acertar, do que tentar dar vários tiros, um para cada lado, para acertar coisas diferentes. Então, cuidado aqui para você não se desgastar demais por conta de excessos aí de cobrança que você tem com você a respeito de resultados, ok? Presta atenção com isso. Mas, enfim, é isso que eu tenho a dizer aqui para você. Aqui fala assim que você está aprendendo a se soltar mais, ó a carta aqui da chave, se soltar mais no amor. Porque eu acredito que você, por conta de preocupações e outros afazeres aí, você congelou um pouco mais a sua vida amorosa e agora você está se destravando, você está se liberando mais. Mas acredito que também, por conta de ser o final do ano, né? A gente começa a fazer aquela revisão, olha, as coisas que eu não vivi, as coisas que eu não fiz, as coisas que eu perdi. Então, aqui traz um pouco essa energia. Até agora eu não te vejo uma pessoa muito aberta para o amor, mas te vejo como uma pessoa que percebe que tem que se soltar um pouco mais. Ó, tem uma pessoa da família que vai ficar muito dependente de você para alguma coisa. Pode ser dependente financeiramente, fisicamente. Como assim dependente fisicamente? Vamos supor, às vezes tem alguém da família que é doente, você que tem que cuidar, então isso é uma dependência física. Às vezes uma dependência emocional, uma pessoa que quer ali que você dê algum suporte emocional, psicológico e coisa assim, é isso você tem que rever. Mas toma cuidado, porque essa pessoa quer de você algo que você não pode dar e algo que pode te deixar exausto, que é o que a carta do chicote aqui fala, de coisas cansativas e repetitivas, entendeu? Então você vai ter que saber criar aí uma separação das coisas, tá? Mas vamos lá, vejo que você está no desenvolvimento, carta do cavaleiro, desenvolvimento de se sentir melhor com a vida. Porque até onde eu li aqui dá a sensação que você não está se sentindo muito bem com a vida, por conta das pressões que você coloca com respeito aos seus objetivos e as coisas que você tem que atingir. Então, mas eu vejo que você está num processo de, aos poucos, se soltar um pouco mais, entendeu? Aos poucos se permitir um pouco mais, talvez por conta de ser aí o final do ano praticamente. Mas vamos lá. Aqui fala assim que você volta a tentar se corrigir. Coisas que você tentou mudar em você no passado, parece que você desistiu um pouco e agora tenta de novo. A grande maioria aqui tem a ver com algo físico mesmo, no corpo. No corpo físico, corrigir alguma coisa do corpo físico, por exemplo, mas muitos aqui também tem a ver com questões de comportamento. Mas enfim, vamos lá. Se você estuda Energia Maravilhosa, Carta da Estrela, Estrela é Sucesso, dentro do contexto aqui, vejo você com mais memória. Aqui fala assim de você com mais memória para lembrar melhor os conteúdos. Isso vai favorecer você naturalmente dentro dos assuntos de estudos. Aqui diz que você se preocupa com coisas que você vai ter que memorizar, acumular, mas no decorrer do mês você vai perceber que a sua memória está melhor do que o que você imagina. Se você tem questão judicial, Carta da Árvore. A árvore fala da colheita, tá? A árvore fala aí, faça a sua parte, porque é um período de você colher aos poucos, porque a árvore em certas ocasiões é lenta e aqui traz esse sentido de lentidão. Aqui, para a maioria, não representa a vitória no processo, mas representa assim que cada vez mais você consegue acuar o outro lado ou cada vez mais você consegue chegar a um acordo, acertar certos pontos do processo com o outro lado, entendeu? E isso representa avanço, avanço nas discussões, avanço nas negociações. Então, vai surgir uma oportunidade de viagem aqui para muitos, mas é uma oportunidade assim que fica aí para você decidir, tá? Mas diz que se você quiser ir, traz uma energia muito boa aqui para viagens, para quem quiser ir. Vamos lá, tem energia de ex, diz que tem um ex aí que ele se recolhe, se retrai um pouco, mas depois eu vou explicar, ó, a carta da torre, que fala de retração, reclusão, distanciamento. E vamos lá, vejo você se questionando muito sobre a sua vida financeira, principalmente assim, é como se você se perguntasse quando que você vai ter sorte na vida financeira, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor a vida financeira para você. Peguei aqui o tarô para fazer mais previsões aqui para você, vou falar só mais algumas coisinhas e já vou entrar nas áreas principais. Ó, se você tem filhos, um pouco de cuidado com o filho. Aqui traz filho que tem dificuldade de resolver coisas da própria vida, entendeu? Filho, assim, com dificuldade na vida. Então, o cuidado aqui que se pede é no sentido de você saber que esse filho vai precisar de alguma forma de um certo suporte, provavelmente suporte seu, provavelmente, porque pode ser que não. Mas o que é que fala de filho passando por problemas, é como se isso fosse um pouco cansativo para você, entendeu? Traz essa energia aqui. Lembrando, isso é se você tem filhos, mas traz essa energia aqui para você. Tem uma energia que não está muito legal dentro da sua casa, sabe? Mas aí isso é uma coisa até que você tem que fazer um exercício espiritual para limpar a energia, porque aqui me dá a sensação que é uma energia. Pode ser que tem gente aqui de Capricórnio que se desentende um pouco com alguém ali do ambiente, mas aí sabe como se fica aquela energia e precisa ser limpada? Às vezes pode ser energia de pessoas que não estão se dando bem, às vezes pode ser energia de inveja. Por exemplo, às vezes você tira a foto de você na sua casa e as pessoas ficam vendo a sua casa pela foto, tem inveja. Ou às vezes a inveja de você, que a pessoa tem de você mesmo, da casa que você tem, da vida que você tem. Mas tem uma energia aqui que você precisa limpar. Pagiato, como que eu limpo? Ore, ore e entregue nas mãos de Deus. Se puder pegar um crucifixo e colocar na frente da sua casa, na porta da sua casa, melhor ainda, tá? E aí nas suas orações você peça ali que tudo o que é de bom entre na sua casa. Amém? Que só o que é bom entre na sua casa. Amém? Com a permissão de Deus. E coloca lá o crucifixo, porque aqui pede um pouco essa energia. A que fala de uma certa correria em assuntos de família, diz pra você não se preocupar, você vai sentir como se certas pessoas da família não tivessem muito tempo pra você. Mas tenha paciência, porque é o corre-corre do dia-a-dia mesmo, o corre-corre da vida, ok? Sua saúde não está 100%, tá? Diz que você vai ter que se... Eu vejo uns aqui pegando resfriado, pegando algumas coisinhas assim, às vezes conjuntivite, alguma coisa, ou não se sentindo bem no meio do povo, é como se você tivesse que se recolher um pouco mais. Mas traz essa energia aqui pra você. Vamos às energias principais, às previsões principais, ó. Quero te dizer, primeiro eu vou começar com dinheiro, hein? Depois trabalho, depois amor. Então já vou começar a embaralhar aqui. Mas quero te lembrar que você tem a sua consulta gratuita. Já pegou a sua consulta gratuita? Pois é, o link tá lá na descrição. Ou melhor, aqui na descrição. É só você expandir aí o link, a descrição que vai aparecer, é o primeiro link, clicou, vai abrir uma página com todas as explicações, lá já vai ter um botão pra você clicar e dar início, ao passo a passo pra você consultar, porque como a gente funciona 24 horas, nós nunca paramos. Então, é só você ir pra lá que com certeza, muito provavelmente, vai ter alguém que vai já te atender. Tá? Que é todo um pessoal lá, e muitas vezes você tem até a possibilidade de escolher. Mas vamos aqui a mais previsões pra você, agora sobre dinheiro, Capricórnio. Então, dinheiro, lembra que eu comecei falando um pouco, agora há pouco, que você se pergunta onde está a sua sorte financeira? Você até se questiona se o sucesso financeiro é pra você, ou se será que vem alguma oportunidade, você costuma se questionar sobre alguma oportunidade, se você vai ter, se você não vai ter, você se questiona. Aqui traz uma energia que você se sentirá uma pessoa um pouco prejudicada. Toma cuidado, viu? Mas aqui a minha intuição fala que pra muitos isso já aconteceu. A minha intuição fala que pra muitos isso já aconteceu. Você se sentindo uma pessoa prejudicada por outras pessoas, e que isso atrapalhou e engastalhou a tua vida financeira. Aqui traz essa energia. engastalhos na vida financeira por conta de outras ou outra pessoa. Tem que tomar cuidado pra não guardar ressentimento. Isso desde alguém que te passou a perna, pode ser alguém que te passou a perna, alguém que mentiu, alguém que tirou uma oportunidade de você, ou às vezes alguém que poderia ter te dado um suporte, vamos supor, por exemplo, às vezes uma pessoa da família, e aí fulano tinha que ter me ajudado, ou fulano podia estar comigo, mas não honrou comigo, e aí aquilo me trouxe um prejuízo, e um prejuízo que você se sente atualmente financeiramente no mês de setembro como uma pessoa um pouco estagnada financeiramente. Aqui fala também de atitudes que você teve financeiras que você está com dificuldade de ter o retorno de coisas que você fez. Por exemplo, se você fez investimentos financeiros, ações, bolsa de valores, coisas assim, certamente no mês de setembro você vai se questionar a respeito do retorno, porque o retorno não está como esperado se você esperava algum retorno já pra setembro. Mas até assim, coisas que você fez com o seu dinheiro, às vezes eu estava tentando guardar e eu vi que eu não consegui realizar essa meta minha, porque aqui fala de coisas que você fez no passado com a expectativa de que agora você tivesse algum retorno, por exemplo, comecei a juntar dinheiro no passado pra ver se agora eu teria um bom valor, mas aí aconteceu alguma coisa, atrapalhou esse planejamento meu. Então eu vejo você com dificuldade de ter o retorno que você gostaria de ter na vida financeira e que você tanto batalhou pra ter na vida financeira, tá? Diz, se você tem pessoa amada, diz assim que a pessoa amada vai ter um papel importante pra te ajudar, só que aí tem que ver se ela vai se disponibilizar a te ajudar, entendeu? Porque dá a sensação que tem coisas aqui que a outra pessoa pode te dar um certo suporte, mas tem que ver se ela vai te dar o suporte, né? Vamos lá, então. Há mais previsões pra você. Carta Rei de Copas, como conselho. e carta aqui, ó, oito de paus, como carta complementar. Oito de Copas, seja uma pessoa sonhadora, porque oito de Copas, ele é sonhador, saiba que você tem sonhos que são possíveis, a carta do Rio de Copas, dentro do contexto, fala pra você ter iniciativa com respeito aos seus sonhos, com respeito aos seus desejos. porque aqui diz que você tem frustrações na vida financeira e tá na hora de você alimentar mais os seus sonhos e batalhar por eles. A carta oito de paus diz assim, graças a Deus, apesar de você ter situações complicadas na vida financeira, oito de paus diz que a vida tem um próprio fluxo e que assim, eu sinto junto com oito de paus que esse problema de dificuldade, você vai sentir que você vai ter chances de resolver ele relativamente rápido. Não vou prometer pra você que vai ser já no mês de setembro. Muitos aqui não têm essa energia. Mas fala assim, corra atrás dos seus sonhos, que é o que o Rei de Copas fala, não desanime, não deixe os seus sonhos de lado, por mais que as situações e condições financeiras não estejam à altura do que você queria e do que você tinha planejado pro mês de setembro, mas saiba que isso não é pra sempre. A carta oito de paus é uma carta rápida. Fala assim de mudanças rápidas. Então, essa situação pela qual você passa não é pra ela durar muito tempo, tá? Mas também não sinto que ela vai passar tão rápido assim, por exemplo, no mês de setembro. Ela vai durar ainda pra depois de setembro, mas diz que as coisas vão acontecer com mais velocidade se você continuar batalhando aí pelos seus sonhos com otimismo e positividade. Ok? Vamos a mais previsões pra você, ó. Agora trabalho, você que tem interesse em trabalho, deixa só o geato tomar um golinho de água porque a voz do geato perde. Isso porque eu bebo água o dia inteiro, hein? Imagina se eu não beber se eu tô quase virando água. Vamos lá. Ó, é vida profissional pra você que tem interesse em trabalho. Geato, tem trabalho pra mim? Tá difícil. Tá difícil. E aqui tem uma cobra, hein? Aqui tem uma cobra. Cuidado com mentiras. A cobra representa mentiras. A cobra representa tanto mentira assim, ai, alguém contou mentira pra mim, quanto assim, informações falsas, sabe? Por exemplo, ai, me falaram que se eu fizer tal curso vai ser muito bom pra pegar emprego porque agora tá precisando muito de gente que tem tal curso. Aí, às vezes, você cai nessa, vai lá, faz um curso que não era bem o que seria bom pra que ele trabalhe e depois não consegue e coisas assim. Então, muito cuidado. Cursos de curto prazo mesmo porque como a previsão é pra setembro, porque às vezes é um curso de final de semana pra ser cabeleireiro, vamos supor, porque tá precisando muito de cabeleireiro, aí vai dar certo isso e aquilo. Toma cuidado com o que te dizem, ok? Porque aqui traz energia de enganação, de coisas que são falsas ou de pessoas que te dizem ou de informações que às vezes você pega em algum lugar ou em algum lugar e não são bem verdadeiras, tá? Agora, aqui traz uma energia, procure por vagas porque aqui fala de momento que vagas aparecem, só que você vai ter que separar o joio do trigo e precisa peneirar informações falsas e pessoas trambiqueiras, que é o que a carta da cobra fala, tá? A gente que quer te passar pra trás ou coisas assim. Mas enfim, deixa eu tirar um conselho pra você. Ó, carta do sol e carta oito de copas. Carta do sol, busque a verdade, né? O sol traz luz sobre a escuridão. O que que é a escuridão? É aquilo que a gente não enxerga, é onde a mentira está, entendeu? Então, quando que os animais perigosos, cobras, por exemplo, gostam de caçar? Muitos eles gostam de caçar à noite. Por quê? Porque de noite os outros animais muitas vezes não conseguem se defender com muita rapidez. Tem muitos animais que eles caçam outros animais de noite. Porque é quando certos animais baixam a guarda. Então, o sol, ele representa você jogar luz sobre as coisas, você não deixar que a mentira prevaleça. Você buscar a verdade, o esclarecimento, não acreditar na primeira informação que te passam, duvide de quem está te passando a informação. Às vezes, a gente pede informação para alguém que trabalha numa empresa. Às vezes, aquela pessoa tem alguém da família que ela quer colocar aquela pessoa da família dentro da empresa. Então, você pergunta uma coisa para ela te dar uma resposta errada de propósito, porque ela não quer que você entra dentro da empresa. Então, toma cuidado com coisas nesse sentido. Oito de copas aqui, a carta do abandono, da desistência, da saída, no sentido de você saber se distanciar das informações erradas e das coisas erradas aí que tem no meio da situação. Então, presta atenção. Você que já trabalha. Então, você que já trabalha, período bom, período bom, principalmente para fazer as coisas de acordo com como você gosta. Aqui, a carta do coração. O coração para mim sempre representa aquilo que o nosso coração pede, aquilo que é do nosso desejo. Entendeu? Então, é você conseguindo realizar coisas que são do seu gosto, do seu desejo, que tem a ver com o fundo do teu coração, com o fundo da sua vontade. Ok? Principalmente se você estiver com vontade ou interesse de que alguém te ajude ou que alguém faça algo por você dentro do trabalho. Um chefe, um funcionário, às vezes até um cliente, mas aqui está mais para chefe ou funcionário. Fazendo coisas a seu benefício e coisas que te agradam, coisas que você queria muito aí que fizesse por você, que essa pessoa fizesse por você. Ok? Então, aqui traz essa energia muito positiva para você. aqui traz energia de sorte, sorte para lidar com pessoas, de só que você tem que ter um pouquinho de paciência, porque aqui fala assim de algumas coisas que você quer muito dentro do ambiente profissional e que você vai conversar, vai discutir, pode ser venda, pode ser conversar alguma coisa com o chefe, com outras pessoas, e que você só vai ter que ter um pouco de paciência, porque o desenrolar dessa conversa, o desenrolar é um pouco lento. Então, você tem que ter sabedoria, paciência para lidar com a situação. Mas é basicamente isso que tem aí para você. A energia está boa, só diz para você ter um pouco de paciência com respeito a certas coisas que você quer fazer, o trabalho, principalmente aquilo que envolve muita negociação, que tem um pouco de lentidão. Carta Rainha de Espadas, perfeita carta para você. Carta As de Copas, ok. Rainha de Espadas é uma certa insistência. Aqui diz que você vai ter que ser uma pessoa insistente, principalmente aqui quando se trata dessas conversas, negociações que eu estou falando, provavelmente vendas, ou coisas que você queira combinar com pessoas envolvidas dentro do ambiente profissional, diz que você tem que ser uma pessoa mais insistente, porque você vai vencer pela insistência, pela força da sua opinião, pela força da sua determinação, pela força da sua convicção, é o que a Rainha fala. Agora, se você for chefe, líder, a Rainha fala para você ser um pouco, não vou dizer 100%, mas ser um pouco, uma pessoa um pouco autoritária, no sentido assim, de tome cuidado para não deixar que outras pessoas passem por você, em termos de decisões e coisas assim, a Rainha ela é um pouco mandona, não que você tenha que ser 100% mandão ou mandona no trabalho, mas que você tem que dar a palavra final e tem que tomar cuidado com pessoas que querem desviar o discurso, a mesma coisa você que é funcionário, às vezes você quer fazer de um jeito, seu chefe quer te propor de um outro jeito e você tem que ter uma opinião mais forte, não no sentido de bater de frente com a pessoa, senão você vai ser demitido, mas no sentido de você não desistir facilmente da sua opinião e com educação e respeito mostrar coisas que fundamentem mais a sua opinião, mas não desista de primeira, entendeu? Porque precisa, e aí ó, as de copas, as de copas é o início do que você deseja, é você pelo poder da sua autoridade, da sua insistência na comunicação, no modo como você expressa suas ideias, você conseguindo manifestar os seus gostos, as coisas de acordo com a sua vontade, então é isso que é demonstrado aqui dentro da leitura para você, entendeu? Traz essa energia, até porque diz que você tem sabedoria para mostrar caminhos dentro do ambiente profissional, caminhos que vão ser promissórias, então não desista de primeira, de convencer, de dialogar aí dentro do ambiente profissional para você ter os resultados desejados, tá? Mas enfim, vamos a mais previsões para você. Previsões, vamos para o amor? Então vamos para o amor. Eu lembro muito do comentário de uma moça que eu nunca esqueci, que ela falou assim, que ela elogiou a minha leitura e falou assim, ela falou mais ou menos assim, eu gosto das suas leituras porque as pessoas têm um preconceito com o signo de Capricórnio, que Capricórnio não se interessa por amor, e nas suas leituras você mostra muitas coisas que nos interessam sobre amor. Então eu lembro muito do comentário dessa pessoa, mas enfim, vamos às previsões, que eu tenho certeza que tem muita gente que se interessa. É o seguinte, eu não sinto você como uma pessoa jogada para a vida amorosa, tanto que eu até mostrei uma carta aqui, que é a carta da chave, e falei assim, é você aos poucos se soltando a respeito de vida amorosa, porque tem uma tensão na sua leitura aqui. Essa tensão, ela tem, para muitos, para a grande maioria, tem a ver com assuntos profissionais, mas aqui pode ter a ver com qualquer outro assunto que não seja o amor, tá? Raríssimos aqui vai ser o amor, vão ser a respeito de amor, entendeu? Raríssimas pessoas vão ser a respeito de amor. Para a grande maioria, você tem, você passa por uma situação de problemas em outras coisas na sua vida, problemas que ainda você está lutando e batalhando para resolver, que até, você tem até uma certa pressa em resolver, provavelmente porque o ano já está acabando, né? E você gostaria de ter resolvido isso antes, é o que eu sinto aqui para a grande maioria, enfim. Mas a carta da chave, ela fala assim, que você começa no mês de setembro a se soltar um pouco mais com respeito a coisas que antes você não se permitia dentro da vida amorosa, dentro da sua vida particular, dentro da sua vida emocional, por conta das tribulações e das lutas que você tem batalhado aí, que você tem lutado para vencer dentro da sua vida em diversas áreas. Mas agora é uma hora em que você começa a se permitir, porque aqui também tem muito no sentido de permissão, eu começo a me permitir querer mais coisas no amor e sentir mais coisas no amor porque eu entendo que eu ocupei muito o meu tempo com outras coisas e que isso tem que ser um dos pontos aí a colocar e a incluir dentro da minha vida como minhas prioridades, na lista das minhas prioridades, entendeu? Então tem um pouco essa energia aqui. Muito embora, assim, isso é um começo, é como se fosse um cubo de gelo que começa a derreter, assim está você em sentido de amor. Eu vejo que você tem interesse, eu vejo que, eu vejo como se cada vez mais brotasse em você o interesse pelo amor que até então você não tinha. Não que você não tivesse interesse por amor em outros meses, pode até ser que tinha, mas te sinto como se em outros momentos você se travou e não se permitiu viver a vida amorosa com plenitude por conta de outras responsabilidades. E agora é quando você começa a amolecer um pouco. Ainda não te sinto uma pessoa jogada para a vida amorosa, não te sinto. Eu te sinto que você está naquela fase que você vai se soltando aos poucos, tá? Mas sinto em você uma certa vontade de viver coisas amorosas, principalmente coisas amorosas que você reprimiu e agora vem à tona como vontade e desejo de querer viver, entendeu? Então traz essa energia para você. Mas ainda te sinto uma pessoa um pouco acanhada. Ainda te sinto uma pessoa um pouco acanhada. Mas enfim, vamos lá. Já tu tem mais facilidade para relacionamento com pessoas novas ou com pessoas antigas? Aqui dá igual. Não traz favorecimento nem para um nem para outro, deixa a situação aberta. É até bom porque assim favorece ambas as coisas, entendeu? tanto com pessoas novas, caso você queira se abrir para conhecer pessoas novas, só que tem que se abrir, quanto pessoas conhecidas também. Mas traz essa energia aqui para você, tá? Traz a energia de uma pessoa muito boa para aparecer na tua vida se já não apareceu. Se já, se você já tem alguém, então essa pessoa vai ter uma energia muito boa, uma energia de uma pessoa que vai querer fazer coisas para te agradar, para te ver melhor dentro do relacionamento. Não vou dizer que vai fazer 100% do jeito que você quer, do jeito que você gosta, mas se você olhar com carinho você vai perceber que essa pessoa vai se esforçar para fazer coisas que te agradam, ok? Então veja essa situação aí. Porque eu vejo para você, por exemplo, que não se relaciona, a mesma coisa. abra-se para o amor que com certeza vai surgir uma pessoa aí que vai fazer coisas que você vai perceber que são para te agradar. Um pouco de cuidado aqui, porque a pessoa pode cair naquela de querer agradar demais e até fingir ser uma coisa que não é para querer agradar, tá? Porque aqui fala de uma certa incompatibilidade quando se trata de assuntos mais sérios dentro do relacionamento. Tanto você que se relaciona quanto você que não se relaciona. Saiu aqui a carta da montanha e a carta da montanha ela fala de obstáculos e aqui obstáculos para coisas mais sérias e mais a longo prazo. Tanto você que se relaciona aqui fala que você tem chance para viver coisas boas mas coisas boas no agora e sem pensar tanto no futuro com planejamento tão detalhado. Se você não se relaciona você tem facilidade de encontrar alguém mais para curtir do que para fazer planos mais longos até mesmo no sentido de namoro. É uma pessoa que tende a enrolar você. Alguns só quiser afirmar alguma coisa com você como ela quer fazer coisas para te agradar toma cuidado porque no meio ela pode falar às vezes ela vê que você quer namorar caso você queira ela fala para te agradar mas aí fica aquela coisa que nem parece que é um namoro entendeu é só para inglês ver é só o nome só porque o o conteúdo mesmo não é bem aquilo que então tomar cuidado com isso você que já se relaciona a mismíssima coisa às vezes você quer firmar algum planejamento com a pessoa e às vezes por exemplo vamos combinar de juntar dinheiro para comprar tal coisa a pessoa fala vamos vamos mas aí no dia a dia você vê que ela não honra você vê que ela não tem aquele compromisso aquele esforço é como se ela tivesse falado para te agradar como se ela tivesse uma postura que a princípio que ela quer te agradar para se dar bem com você porque ela quer viver momentos de alegria com você e ela está pensando mais no curto prazo se eu falar isso fulano vai gostar porque é o que fulano quer ouvir então eu falo para gente melhorar o relacionamento mas depois eu vejo se eu que diz que a máscara cai muito rápido porque você consegue perceber esse tipo de coisa ainda mais se você cobrar um pouco mais tanto você que se relaciona quanto você quer conhecer alguém aí você começar a apertar um pouquinho a pessoa pedindo mais coisas né que ela esteja mais presente que ela honre mais com aquilo que ela falou que ela vai fazer você começar a apertar a pessoa a máscara vai caindo porque ela não se sustenta ela não vai chegar a ponto de fazer para te agradar ela pode falar para te agradar falar que vai fazer agora fazer 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 aqui você vai ver que ela faz corpo mole ou faz mais ou menos ali que você vê que no fundo ela nem está fazendo direito ela vai acabar arranjando uma desculpa ou aquela pessoa que coloca problema onde não tem porque na verdade ela não quer fazer então ela vai criar essas situações entendeu então presta muito atenção nesse sentido aqui do relacionamento dá pra viver coisas boas dá só que quando chega na hora da cobrança de alguma coisa séria dentro do relacionamento pagar alguma coisa honrar com alguma coisa que prometeu de comprar tal coisa de fazer tal coisa aí você vê que o buraco é mais embaixo que a situação não é tão maravilhosa e bela quanto aparentava ser na boca da outra pessoa né traz essa energia aqui não vou dizer que essa pessoa é maliciosa tudo aqui não sai malícia tudo depende do signo dessa pessoa da energia dessa pessoa às vezes essa pessoa quer tanto viver coisas com você que ela fala ali no momento sem pensar tanto ali se depois vai poder cumprir entendeu então ou dependendo da personalidade da pessoa é aquela pessoa que não pensa muito nas coisas tem gente que não tem uma cabeça de planejar muito as coisas a pessoa acho que vai dar para fazer depois a gente vê e a pessoa nem parou para pensar nos detalhes nos pormenores ali da situação então não necessariamente isso é por malícia mas você tem que observar essa situação entendeu traz muita ceneja para você mas vamos lá ó você que tem interesse em ex então diz fala que ex se distancia de você de propósito porque esse ex acredita ou esse ex acredita que já tem uma pessoa na tua vida entendeu ou esse ex acredita que você quer coisas com outra pessoa e não com ele porque aqui fala que esse ex de propósito gera um certo distanciamento mas esse ex tem dificuldade de acreditar um pouco que você ainda quer ele na vida dele entendeu lembrando que a previsão de ex é para você que tem interesse em ex se você não tem interesse em ex não é para você essa previsão é isso que traz aqui na energia deixa eu tirar um conselho aqui para você ó carta cinco de ouros carta rei de paus então cinco de ouros é cinco de ouros dentro do contexto fala assim que você precisa é como que eu posso dizer você precisa abandonar um pouco alguns comportamentos que você tem dentro do contexto tá dentro do contexto pede muito Capricórnio que você assim você pode dar demonstrações de interesse desde que você não dê vamos dizer assim não dê para essa pessoa as coisas muito de mão beijada entendeu mas aqui principalmente com esse rei de paus fala muito de você mudar o comportamento com cinco de ouros para trazer para esquentar mais as coisas com o rei de paus tá teriam um significado totalmente diferente essas cartas elas teriam um significado totalmente diferente mas de acordo com o contexto muda o significado e aqui fala basicamente isso para você mude essa postura que você tem porque essa postura que você tem causa sensação na outra pessoa que você ainda não tem interesse nessa outra pessoa para que você possa despertar o interesse nela porque ela tem interesse em você só que ela ela decide se ausentar porque ela acredita que você não dá espaço ou que você não pretende realmente construir alguma coisa com ela é basicamente esse o conselho você que não se relaciona então primeiro que tem essa questão de que você não se abre muito se você quiser se abrir virar festas e coisas assim apesar que eu vejo que a maioria não vai fazer isso mas se você quiser fazer faça interessante porque você vai conhecer alguém interessante que vai querer fazer coisas para te agradar vai querer até te mimar só que aquela coisa muito papo se você apertar um pouquinho você vai ver que a pessoa falou muito para te encantar e nem tudo que ela falou ali pode ser interpretado ao pé da letra então traz essa energia aqui mas a energia de conhecer alguém de interagir com alguém está aí para você ó carta 5 de espadas nossa quantos 5 aparecendo para você hein nossa aí o 5 de ouros agora o 5 de espadas carta aqui ó as de paus 5 de espadas pede também uma mudança de postura uma mudança de postura uma mudança de mentalidade diz que certa certo certas coisas você tem que aprender a abandonar coisas que não deram certo mesmo que ainda você tenha uma certa esperança precisa pelo menos por enquanto você precisa abandonar cartaz de paus só confirma a oportunidade as de paus é a oportunidade é o acontecimento positivo que se quer uma novidade uma nova pessoa na sua vida mas você precisa se libertar um pouco desse pensamento seu que está um pouco mais freado entendeu freado freado nem sei como se pronuncia essa palavra mas enfim que tem que frear você acredita que você tem que se conter só que aqui fala que não é tempo de você se conter tanto que você tem que quebrar um pouco isso sair esparecer um pouco mais e coisa assim porque tem uma pessoa interessante por mais que essa pessoa não seja uma pessoa que vá te trazer algo muito sério agora algo muito com muito compromisso pode trazer alegria pode te distrair pode até fazer com que você tire um pouco a tensão que você tem com respeito a outras coisas na sua vida traz essa energia você que já se relaciona aqui ó pra você é também se liberta um pouco dessa posição sua de se recolher de se retrair um pouco porque a pessoa tem muitas coisas a te dar e a te oferecer até pra pra que você se sinta melhor dentro da relação só que aquela dica chave vale pra você também não aperta muito a pessoa não cobra muito as coisas que ela fala porque muitas coisas que ela fala são coisas pra te agradar ali no momento entendeu mas enfim mas aqui diz que dá pra você viver momentos gostosos que é o que o as de paus fala momentos de prazer o naipe de paus é um naipe que fala de prazer viver prazeres alegrias satisfação de desejos só que aquela história não aperta muito coisas de muito compromisso de muita responsabilidade porque não não está promissor pra isso e é fazer isso é a receita boa pra você se estressar e deixar aí no relacionamento uma energia não muito legal é isso que faz que traz aqui pra você enfim e complementando aqui pra você você que tem interesse em triângulo vale essa previsão pra você entre você e a pessoa amada e pra triângulo eu só tenho a complementar que a outra pessoa a pessoa amada com respeito a outra pessoa é ela gosta da outra pessoa também mas também gosta de você mas aqui a energia de gostar de você está muito mais forte do que gostar da outra dá a sensação que essa pessoa não quer largar o osso o osso nem tem carne sabe aquele cachorro que o osso nem tem carne mas ele está com o bocão lá porque ele acostumou com o osso entendeu ficar mordendo o osso sentir o gosto do osso então diz muito isso a respeito de vida amorosa mas tenha sabedoria que nem preciso tirar conselho tenha sabedoria lide entre você e a pessoa amada porque com certeza essa pessoa gosta muito de você só que você tem que se abrir um pouco mais bom essas são as previsões pra você capricórnio que Deus te abençoe agora está na hora do jato ir embora um beijão gostoso pra você seu profeta querido e amado bênçãos alma querida alma bendita ahhh 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 Amém.